O curso técnico de Contabilidade e Administração Empresarial com Informática Aplicada é um percurso formativo fortemente prático, muito orientado para as necessidades do mercado de trabalho e que lhe vai permitir conquistar um conjunto de competências, de conhecimentos para que possa enfrentar os desafios profissionais com uma preparação adequada. Trata-se de uma formação excepcional para uma reconversão profissional. Quando a formação de base não foi na área da Contabilidade, Fiscal ou Administrativa, este curso vai lhe dar várias ferramentas para que possa integrar profissionalmente esta área profissional. No site da CertForm, em certform.pt, pode conhecer a oferta formativa que atualmente disponibilizamos em e-learning e live streaming. O curso de Contabilidade e Administração Empresarial está disponível na plataforma de e-learning da CertForm. Temos uma vasta oferta formativa em e-learning, também em live streaming. E esta formação, ela está, como o referi, disponível na nossa plataforma de e-learning. O curso técnico de Contabilidade e Administração Empresarial com Informática Aplicada. É uma formação que é constituída por 130 horas. O investimento pode ser consultado no site da CertForm, na página Afeta ao curso. E trata-se de um percurso formativo com uma vertente teórica e prática nas áreas da contabilidade, da informática, da fiscalidade, das finanças da empresa. Neste curso, temos como grandes objetivos desenvolver os conhecimentos na área da contabilidade, da informática, da fiscalidade e finanças da empresa, de forma a possuir as competências profissionais capazes de contribuir para uma mais rápida integração e adaptação ao mercado de trabalho. Promover a valorização profissional de todos aqueles que assegurem ou venham a assegurar as tarefas de assistente de contabilidade e administração nas empresas. Quanto ao conteúdo programático, o primeiro módulo destina-se à prática do IRS, da Segurança Social, do Processamento de Salários, com informática aplicada. Nesta formação, vai receber os ficheiros para poder instalar uma versão do SAS for Accountants e, dessa forma, desenvolver um conjunto de casos práticos, quer na área do processamento de salários, gestão do pessoal, quer do ponto de vista da contabilidade, a execução das tarefas contabilísticas em ambiente informático. Depois do módulo número 1, temos a prática de contabilidade de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística, onde, para além de um trabalho de contabilidade, de trabalho corrente, bem como de encerramento de contas, vai executar os processos e os procedimentos da contabilidade em ambiente informático, mais uma vez, utilizando o software SAS for Accountants na sua aplicação de contabilidade. O módulo número 3 trata da prática do IVA, o Imposto sobre o Valor Acrescentado. A prática de IRC e Informação Empresarial Simplificada é o módulo número 4. O módulo número 5, as Demonstrações Financeiras e a Análise Financeira da Empresa, módulo destinado à área das Finanças Empresariais. O curso técnico de Contabilidade e Administração Empresarial com Informática Aplicada é destinado aos candidatos a emprego na área de contabilidade, com necessidade de uma formação de base capaz de os ajudar a enfrentar os desafios profissionais com uma preparação adequada. Aos formandos que, já estando a trabalhar na área contabilística das empresas, tenham a necessidade de atualizar e ampliar os seus conhecimentos, bem como a todos aqueles que pretendam fazer uma reconversão de carreira. No site, da certa forma, tem as regras de funcionamento dos cursos e-learning. E a partir da página associada ao curso, pode fazer a sua inscrição. Quando efetivar a sua inscrição, ser-lhe-ão atribuídas as credenciais para que possa fazer parte dos nossos formandos associados ao e-learning. Vai ter acesso à plataforma de e-learning da certa forma e fazer o login através do seu nome de utilizador e da palavra passe que lhe é enviada por e-mail. E a partir daqui, ter acesso ao percurso formativo. Nós temos na plataforma de e-learning os vários cursos que estão disponíveis através de e-learning. A plataforma está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, está sempre disponível para que possa fazer os cursos ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade. Para fazer este curso, vai ter 6 meses. Eventualmente, poderá necessitar de mais tempo e ser-lhe-á dado, de acordo com as suas necessidades. E, a partir do momento em que entra na formação, o curso técnico de contabilidade e administração empresarial, tem todo o seu percurso formativo definido para ir avançando ponto após ponto. Todos os módulos, eles têm um amplo conjunto de recursos didáticos, desde videoaulas, passando por manuais, apresentações, casos práticos, sempre resolvidos através de videoaulas. No final de cada módulo, e mesmo ao longo dos módulos, vai ter testes de escolha múltipla, para que possa ir também tendo a noção de como é que está a evoluir o seu processo de aprendizagem. Como referi, o primeiro módulo trata de IRS, segurança social e processamento de salários, com informática aplicada. Depois, o segundo módulo, a contabilidade de acordo com o sistema de normalização contabilística e todo o percurso formativo deste módulo. A prática de IVA, o Imposto sobre o Valor Acrescentado e todo o percurso formativo deste módulo. O IRC e a Informação Empresarial Simplificada. As demonstrações financeiras, como base da análise económica ou financeira das empresas. E, finalmente, a avaliação que fará ao curso, à nossa plataforma de e-learning, plataforma de e-learning da certa forma, onde pode, efetivamente, avaliar todo o seu percurso formativo, como é que correu, qual a avaliação que dá aos vários parâmetros da formação. Após todo o percurso formativo estar concluído, incluindo os testes de avaliação intercalar e finais, de escolha múltipla, então terá acesso ao certificado de formação profissional que é emitido através da plataforma Sigo. Ao longo do curso, para além do software de gestão do pessoal e de contabilidade, as declarações fiscais são preenchidas através de software próprio da autoridade tributária para que saiba utilizar o portal das finanças de forma a que o curso seja o mais aproximado à realidade concreta que vai enfrentar no mercado de trabalho. Como eu referi, após a conclusão desta formação ser-lhe-á emitido o certificado Sigo, através da plataforma Sigo, no curso de Contabilidade e Administração Empresarial, o curso técnico de Contabilidade e Administração Empresarial com Informática Aplicada, uma formação que pode ser feita a partir de qualquer parte do mundo. em e-learning, na plataforma de e-learning da certa forma, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e, de acordo com a sua disponibilidade, fazer esta formação fortemente prática. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Até uma próxima oportunidade.